Vai dar pra pegar aqui as... Pô, tem que ser em mim mesmo, cara? Mais uma... Auuu... Ui... Agu Доis... Tendo... Ok, mais um boss. Ah, quase que eu morri. Já é, Elvis. Uhul. Pô, quanto eu ganhei de experiência só isso mesmo? Esse foi pouco, 15 mil só. Ah, isso nem valeu a pena. Foi muito pouca experiência. Muito pouco mesmo. É, cadê o outro? Ainda tem esse bichão que eu não tinha matado ainda. Vamos ver se eu consigo batalhar agora. Ah, não é nada. Aqui tem dois copos. O que o negócio ficou? Sabilidade, uh... Vamos lá. Ok, então aqui o boss dessa área já foi. Só ver aqui se tem mais algum item que eu não peguei. Ok. 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 Beleza. Acho que dá para passar mais um level. Valeu. Os méritos. Fumos. Pientes. Tratados. Concentração. Preparar aqui a arma e vou ver se dá passagem leve aqui. Trinta e um mil ainda nessa tarde boa. Tchau. 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 Vou tirar aquela mesma estratégia, passar direto Tô tentando passar direto aqui pra ver se eu consigo matar aquele carinha que me matou aquela vez Carinha, olha só, olha só, olha só Olha só, olha só Tomou! Aff... Maripazô! Lembrando que eu estou aqui com o Ui, eu achei que tinha matado Bom, mas não foi tão ruim Ah, vai pra merda Ó, vai pra merda Toma Nossa, temos mais quantos aqui? Acho que só aquela do outro lado, será? É, acho que sim Não, temos mais duas Mais duas e a aranha gigante Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vamos lá. Ah, achei que ia pegar. Putz, pegar essa ia ser bom demais. Nossa, essa arma é muito lenta, não deu não. Saco, velho. Muito lenta a arma. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Ok, vamos lá chegar. Vai ter que chegar lá tardinho de novo. Eu não acredito. É, eu estava tentando dar o cheiro aqui na fanpage aqui do link, mas teria que colocar... Teria que entrar no computador mesmo. Vou deixar isso para o defesa. Tentar não levar a porrada do bicho aqui de novo, né? Não toquei o sino errado. Ah, agora já foi. Putz... Vou ter que matar a aranha gigantona para recuperar meus... Vamos lá, né? Ah, droga. Será que eu vou perder? Matar o vagabezinho aqui. Não sei onde está o pessoal. Então eu vou logo matando essas aranhas aqui. Ah, droga! Venha só uma, venha só uma isso. Eu falei, venha só uma. Eu vou pegar a bomba. Ah, eu vou pegar a bomba. Vamos lá. Não é? Cadê essa porra? Essa aranha? O que seria isso? Ah, sim. Colocou o poder na arma dele. Come on, Spider. Ah, mas que isso? Ah, fica o cara burro. Não tem esperado pra gente agir junto. Não sabe jogar em co-op. Puta, voltou tudinho aqui. Só não é essa. Ahoy. Essa batida de levar na espada no chão é muito irado. Ahoy. Vamos lá. Vou tentar tocar o sino maior, ver se eu consigo alguém aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apareceu alguém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Tinha um outro cara aqui que eu tinha visto andando. Cadê ele? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Espinha amarela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou assistir ai Ok. Oh shit! Ok. Passar pro meu lachadinho aqui agora. Passar pro meu lachadinho aqui agora. Pra eu perder uma vez, tá aqui! Você vai dar uma vez. Ah, eu vou dar uma vez aqui. Ok. Nossa, o que é isso? Cachorro Bicho feio Cabeça de cachorro e corpo Do corvo Tem mais Nossa, ali Ok Ele está só ativando os... De novo o bebê chorando Temos aqui... Oh, Caz Some say Caz Do you hear your prayers? No Nós não devemos abandonar o sonho. Ninguém pode nos encontrar. Ninguém pode nos impedir agora. O cara deve ficar invocando esses bichos agora. Até a gente conseguir encontrar o verdadeiro.